Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise do seu caso, da sua história compartilhada somente com você, sem fila de espera, de forma totalmente sigilosa, senhora. Por isso que é privada, tá? Não vai ao ar em lugar nenhum. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim. Tudo bem com você, André? Tudo ótimo, meu anjo. Tenho 43 anos, sou evangélica e está difícil ter um relacionamento com alguém. Pois a maior parte dos homens da igreja dessa faixa etária já são casados e eu não quero namorar ninguém de fora, pois sempre dá problema. O que você me aconselha? É, meu anjo. Vamos dizer que, em termos de probabilidade, a senhora tá lascadinha. Porque, assim, ó, vamos pegar em termos de probabilidade. É, ah, eu não quero pegar ninguém de fora. Bom, você concorda que, se eu pegar como exemplo a minha cidade, a minha cidade é um ovo, né, Ben? Tem 30 mil habitantes. Então, se você pega, por exemplo, a igreja católica aqui em dois códigos, a sua probabilidade até que aumenta. Tá? Porque, assim, aqui, uma grande parte, né, a maioria é católico. Agora, se você pega uma igreja evangélica, ih, já diminuiu bastante, viu? Aqui na minha cidade já diminuiu bastante. E outra, se você pega, ah, eu quero alguém desta igreja. Eu não quero outra denominação. Porque, se você pegar, ah, não, pode ser qualquer evangélico. Ah, bom, então aí já aumentou. Né, em termos de probabilidade, aí já aumentou. Agora, se você está falando, não, tem que ser desta igreja aqui. Desta denominação. Então, você concorda que conforme você vai... É igual quando a gente vai fazer compras na internet, você vai colocando os filtros. Ah, eu tô buscando por televisão. Aí você já filtra. Smart TV. Aí você já... Aí filtra mais. Aí você coloca acima de 60 polegadas. Opa, já filtrou bem mais. E assim vai. Aí, se você especificar a marca, filtra mais ainda. Então, quer dizer, lá começou com 400 TVs, quando você procurou televisores, 400. Quando você foi especificando, 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 de repente sobraram duas. Acima de 60 polegadas. E com aquela marca, sobraram duas. De 400, sobrou duas. Então, sobraram duas. Então, veja bem. O que eu tô querendo dizer, meu anjo, é isso aqui. É daquela determinada igreja? Pô, aí, estatisticamente, você tá bem lascadinha mesmo, como eu disse. E aí, meu anjo, fica difícil mesmo, né? Então, aí o que você me aconselha? Olha, se você não abre mão disso, siga nesse seu princípio, né? Porque, assim, a gente não pode abrir mão de coisas que nos fazem bem. Então, se esse é o meu propósito, o meu princípio, eu só quero alguém de dentro da minha igreja, porque senão vai dar problema. Agora, o questionamento que eu faço aqui também é o seguinte. Qual o problema? Você, sabe, fez esse levantamento. Qual é o problema? O problema é por causa de sexo antes do casamento? Isso é realmente um problema. Então, este é o problema? Qual que é o problema? O problema é porque eu quero que a pessoa tenha a mesmíssima fé que eu? Tudo bem, isso, né, pra muita gente é um problema. Eu, por exemplo, não veria como problema, porque eu acho que, poxa vida, desde que a pessoa, olha, eu sou mais, eu sou mais ainda, né? Pra mim não teria nem problema se a pessoa é ateia. Sabe? Pra mim teria problema se a pessoa é uma pessoa sem caráter. É uma pessoa desonesta, é uma pessoa que mente, é uma pessoa que me engana, é uma pessoa que, sabe, me trata mal, que não corresponde, não respeita o meu sentimento. Então, isso pra mim seria um grande problema. Agora, pra mim, se eu sou muito religioso, a outra pessoa é ateia, por exemplo, mas é uma pessoa boa. É uma pessoa que pratica o amor ao próximo muito mais do que muita gente que tá dentro das igrejas. Muito mais. Ih, meu bem. Hã? Quanta gente aí, né, na igreja aí apontando arminha, né, querendo metralhar os outros. Amor ao próximo, né? E a gente vê que é bem fraterno mesmo o negócio. Então, qual é o problema? Faça este levantamento. Qual é o problema? Se de fato for um grande problema, que então não tenho o que fazer, sinto muito, meu anjo, mas assim, ó, aí você vai ter que, ué, vai ter que esperar mesmo. Sabe a tal história? Aí eu vou ter que realmente ficar esperando. Porque quando as pessoas falam, ah, eu tô me sentindo muito sozinha, né, eu falo, ih, bem, cobra que não anda, não engole sapo, vai, sai, né, agora. Tá, não vai adiantar eu sair, André, eu quero alguém de lá, de dentro da igreja. Então, aí vai ter que ficar esperando mesmo, criatura. Tem que ficar esperando, de repente alguém, sabe, aparece lá na igreja. O fato de ter aparecido lá também não significa que a pessoa tem os princípios que aquela religião prega. Enfim, meu anjo, ficou bem complicadinho mesmo, né? Acho que ficou bem embaçadinho pro seu lado aí. Certo, minha querida? Não tem nem muito o que eu ficar aqui falando pra você, né? Tipo, ah, faça isso, faça aquilo. É isso aqui, não tem mais do que eu ficar enchendo linguiça aqui, não. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. E você, o que você acha, hein? Qual a sua visão sobre isso? Deixa aqui nos comentários pra que a gente possa aprender, né? De repente você colocou alguma coisa aqui nos comentários que nem tinha passado pela minha cabeça. E a gente pode aprender com o seu comentário, sem dúvida alguma. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL